Quem passa aqui pelo Canaú, no bairro do Marapé, sentido Centro Praia, vai encontrar essa reta escavadeira hidráulica que está sendo usada para fazer a retirada da lama. É um trabalho da Prefeitura, pelo programa Cuidando dos Santos, que desde a semana passada já fez a retirada de 200 toneladas. Esse trabalho vai até a Rua Carvalho de Mendoza.